E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmanoel e vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje não é nem modo carreira, nem reconstruindo um sonho. É um tutorialzinho aqui que tem uma galera que me pergunta como é que eu faço pra ter os estádios do Brasileirão. Pra ter os estádios do Brasileirão, não licenciado porque eles não são licenciados. Então galera, esse vídeo vai ter muitos vídeos pra vocês, eu vou entupir vocês de vida até vocês não aguentarem mais. Então se você gosta dos meus vídeos e você está apoiando, clica aí no like. Eu conto com vocês pra bater na meta de 80 likes, que vocês são demais. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir babinha, né velho? Conseguir fácil demais. Então já clica aí no gostei também. Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição, beleza? Então eu vou ensinar aqui, não tem pet, não tem segredo nenhum, é só uma dica, velho. É uma dica porque tem muitas pessoas que não sabem disso, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiramente você vem em editar, porque algumas pessoas perguntam, porque eu tenho um pet. Só que esse meu pet só corrige as fases, os uniformes e os logos, também adiciona o Brasileirão. Eu já fiz tutorial desse pet, você não viu, está com o card aqui em cima. Ó, tem o Brasileirão Série B aqui também, com todos os times. Se você quer saber, abaixa esse pet, vai estar um tutorial passando aqui no card aqui em cima e você só instala ele, beleza? Então hoje aqui eu vou ensinar como vocês podem estar adquirindo alguns estádios aí, é mais uma dica pra você que joga videogame da antiga geração especialmente. Só que ele funciona, se você tiver presente, ele vai funcionar, tanto sendo no PC ou no videogame da nova geração, ele vai funcionar sim, beleza? Mas é principalmente pra galera da antiga geração, porque não tem como ter o Maracanã, esses estádios, é uma dica bem legal pra vocês, beleza? Ó, vou demonstrar aqui com o time aqui, sei lá, vou pegar o... Ah, vou pegar o América, que é o time que eu ainda não adicionei um estádio. Ó, adicionei quase todos, ó, vocês vêm aqui, beleza? É estádio próprio, vocês vão ver aqui. E o que vocês fazem? Vocês escolhem um estádio que tem um modelo mais ou menos com o time que você está escolhendo. O América Mineiro, deixa eu ver um modelo que parece com o... O... Agora eu esqueci, o... Independência, exatamente, vamos ver um que tem um modelo mais ou menos igual. Eu não sou muito experto nisso, então se eu estiver falando merda, me desculpem, galera. Deixa eu ver aqui o estádio que tem um modelo mais ou menos igual. Hum... É, eu vou usar esse daqui, eu não sei como é mais ou menos. Então aqui você vê, você vê aqui configurações detalhadas, aqui vocês mexem no básico, né? Aqui o tipo de gramado que você quer que se adequa a esse time. Aqui é a bola do campo que vocês querem. Ó, eu vou botar verde aqui, só pra vocês verem. Olha, as cadeiras, as cadeiras são verdes também, se eu não me engano, eu acho que não. Mas eu vou botar verde. Eu não sei como são as cadeiras, mas deve ser mais ou menos. Aqui vocês escolhem o estilo da rede que fica, né? É mais ou menos um criador de estádio, já que não tem. Esse daqui é mais ou menos um igual, né? Aqui é o tipo da rede que você quer que fique no campo. E aqui é o tipo da rede. Esse vermelho e esse amarelo não vai ficar dessa cor, vai ficar das cores do time. Como a América Mineira é branco e verde, verde e branco, vai ficar verde e branco essas redes. Então eu vou botar aqui, vou botar dessa forma aqui. Essa forma é legal. Aí vocês fazem isso, aí vocês vêm aqui e adicionam um nome que você quer que fique, ó, como... Independência. Pronto, Arena Independência. Aí vocês vêm e pronto, vocês já estão praticamente com o estádio do time licenciado. É porque eu tô fazendo isso, mano. Porque se eu ensinar patch, já é uma complicação, tem uma galera que não vai conseguir. E o patch também dá complicação, enche tua memória. E isso daqui não vai encher 1% da tua memória. Você pode fazer isso com todos os times. Você pode adicionar o Santiago Bernabeu. Você pode fazer com todos. E, mano, vocês vão ver que realmente fica bom. Eu já fiz com o Maracanã. Eu já fiz o Maracanã aqui também no Flamengo. Eu vou deixar um modelinho aí rodando quando acabar o vídeo. Vocês vão ver alguns estádios que eu criei. Vocês vão ver que realmente o negócio faz efeito. E também esse patch que eu tenho atualizou aqui os times. Se vocês quiserem baixar, vale muito a pena, mano. Vale muito a pena vocês baixarem esse patch aqui. Beleza, galera. O tutorial só foi esse. Rapidão, mano. Rapidão porque hoje ainda tem vídeo, mano. Hoje ainda tem modo carreira. Vocês não percam. Vocês não têm a obrigação de ver, né. O Santos dá pra mexer porque já tem o estádio licenciado. Vocês fazem isso com todos os times que vocês quiserem. Ó, vou mostrar o Maracanã pra vocês. Estádio próprio. Aqui, ó, Maracanã. Ó, vocês viram que eu usei aquele estádio como modelo. Mexi aqui nas coisas, ó. Botei esse tipo de campo. Botei em volta a ver. As cadeiras é amarelo. Que eu não tenho como botar naquele efeito degradê, né. A rede tá dessa forma. Vou botar aqui. Assim que eu acho bem legal. Aqui, ó. Beleza. Beleza, galera. O tutorial foi basicamente esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês podem já botar isso no seu videogame hoje, né. Fazer os estádios aí. É mais uma dica, né. Um tutorial meio bosta. Mas eu quero dicas de tutoriais. Uma coisa que você ainda tá querendo saber. Eu vou fazer um tutorial de como você pode ganhar dinheiro numa auto-carreira. Várias coisas. Vai sair dois vídeos por dia daqui pra frente. Não todos os dias. Mas eu vou tentar postar dois vídeos por dia. Então, mano. É isso aí, velho. Deixa aqui nos comentários uma nova dica aqui. De vocês querem saber aí. Como é que faz alguma coisa. Que eu vou estar buscando aí. Eu vou estar pesquisando. Eu vou estar trazendo pra vocês. Beleza? Então, mano. Deixa aí nos comentários. Também se inscreve aí no canal. Clica no botãozinho vermelho. E clica aí no gostei. Que é muito importante. Agora vocês vão ficar com um modelinho aí de cada estádio. Que eu criei aqui. Como foi a Arena Beira Rio. Arena Grêmio. Sei lá. Maracanã. Vocês vão ver. Aliás Parque também. Eu fiz. Eu fiz Arena Corinthians. Vocês vão ver ele aí rapidão. Pra vocês verem como é que o negócio fica bonito. Fica bonito. Então, galera. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Até mais. E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Baby won't you let the light shine through For you Won't you let the light shine through Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.